São José do Rio Preto é referência na área da saúde. Temos aqui na nossa cidade um hospital de transição. E você, sabe o que é isso? Acompanhe! Eu estou ao lado da responsável técnica, que é a Aline, que vai explicar pra gente o que é um hospital de transição. Nós somos uma instituição onde nós acolhemos os pacientes, nós somos uma retaguarda hospitalar. Ou seja, esse paciente que já passou pelo hospital geral, ele já teve um diagnóstico fechado e ele já tem um tratamento definido, nós acolhemos esse paciente aqui, onde o próprio nome já diz. Nós vamos fazer a transição desse paciente do hospital geral pro domicílio. Então, se essa família saiu insegura, nós vamos fazer o treinamento desses cuidadores pra levar esse paciente pra casa com segurança. Se esse paciente passou por um procedimento cirúrgico e ele precisa de cuidados pós-operatórios, nós realizamos. Se é um paciente paliativo, que o paciente paliativo são aqueles cuidados sem chance de cura, né? Aquele paciente que precisa ser monitorado frequentemente por uma equipe especializada, ele pode estar aqui com a gente, tá bom? Temos a ala de longa permanência, tanto quanto os pacientes em transição. Os pacientes que vão finalizar um ciclo de antibiótico, finalizar um tratamento, uma reabilitação após uma cirurgia, ou até mesmo os pacientes em fase terminal de vida, tá? Os pacientes oncológicos, paliativos, que essa família não está segura e nem estruturada pra acompanhar esse final de vida em casa. E esse paciente vai vir pra cá, onde tem toda uma condução de uma equipe própria especializada pra esses cuidados. Pelas imagens, a gente já vê qual que é a grande diferença de um hospital normal, né? Claro, tirando todas aquelas coisas como infecção hospitalar, que aqui não tem, o conforto. Mas tem muito mais do que isso, né? Aqui a família tem acesso, é muito mais uma casa hospital do que um hospital, né? A nossa maior dificuldade dos pacientes que estão em hospital geral, eles estão suscetíveis aos riscos infecciosos, né? A gente não pode dizer que aqui não tenha, porque nós somos um hospital, porém esse índice é muito baixo, tá? Então isso dá uma segurança pra família e nos tranquiliza muito. E o paciente que vem pra cá, ele não precisa se desfazer da equipe que estava tratando dele? O médico pode vir junto, pode atendê-lo aqui, né? Exatamente, nosso corpo clínico é aberto, tá? Esse médico que esse paciente é acostumado a cuidar dele a vida inteira e é o médico que ele se sente seguro, esse médico pode vir, dar continuidade nesse atendimento assim, assim como toda a equipe multidisciplinar. Então nós temos a nossa equipe, porém se essa família já tem uma equipe de confiança e que ela se sente segura, nós não impedimos que essa equipe continue assistindo esse paciente aqui. Então a gente sabe que hoje a nossa maior dificuldade é a taxa de ocupação dos hospitais. O que acontece? Os hospitais estão sempre lotados, sem vagas e muitas vezes eles estão com um paciente crônico ali que não precisaria estar ali mais, mas ainda não estão seguros pra desospitalizar. Então a gente consegue auxiliar o hospital nisso. Então hoje, por mais que nós somos um hospital de transição, nós não somos concorrentes do hospital geral, e sim um parceiro, tá? A gente vai ajudar esse hospital geral a desospitalizar esse paciente com segurança e dar continuidade nessa assistência aqui no hospital de transição. Então não tem nada de errado em precisar de ajuda pra cuidar de um paciente, né? Uma ajuda profissional, né? Porque às vezes a gente não dá conta em casa mesmo, né? Muitas vezes... Não é vergonha, né, Aline? Imagina, muitas vezes as famílias se sentem inseguras e às vezes eles têm a sensação e um certo receio de estar abandonando o familiar aqui. Porém, depois de alguns dias que eles deixam, eles falam por que nós não fizemos isso antes e nós estamos muito mais tranquilos e seguros, e vendo que esse paciente está sendo muito bem cuidado aqui. Então muitas vezes esse receio é uma questão de cultura nossa, do paciente ter que estar dentro de casa, pensando o que é o melhor pra ele. A gente sabe que a rotina hoje, tá todo mundo trabalhando, sem tempo. Aqui a família pode visitar a hora que quiser, né? O que ficar melhor. Então sai do trabalho, vem ver a mãe, o familiar, enfim. Então isso deixa a família bem tranquila. Bom, vale lembrar que nós estamos aqui em São José do Rio Preto, né? E que inclusive é uma área de grande referência médica que atende, que nem estava conversando ali com o pessoal do Mato Grosso, tem pacientes do Brasil inteiro, a gente pode dizer, né? Sim, sim. Estamos em São José do Rio Preto, aqui no Jardim Vivendas, tá? Nossa localização é muito boa, acessibilidade também, é um bairro muito tranquilo. Paciente de todas as idades, né, Aline? De todas as idades. Então obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Malu. Transcrição e Legendas Pedro Negri